Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o nosso canal! E vamos de parte 2 do tour pela Mansão Loures Nova! E se você caiu aqui do nada e não assistiu a parte 1, já teve a parte 1 do tour pela nova Mansão Loures. Sim, gente, comprei uma nova casa em São Paulo, no Alphaville, mais precisamente, no mesmo condomínio que a outra. Mas eu já expliquei no outro vídeo, vou explicar aqui de novo rapidamente, tá? Primeiramente, gente, a casa ela é conteúdo, né? A gente faz tour, faz 24 horas, enfim, faz muita coisa aqui. Segundo, a outra casa a gente alugou, deixou alugada lá, né? Ganhando dinheiro e tudo mais. Porque aí, daqui a um ano, né? A gente quiser voltar pra lá, enfim. A gente também tem o plano, assim, o sonho de morar todas as famílias no mesmo condomínio. Eu com o meu marido, meu irmão com a esposa dele e minha mãe e meu pai. E aí, os filhos nascerem juntos, brincando e taranilha. Sabe aquela fica de filme? É isso. Então, apareceu a oportunidade dessa casa aqui, da gente comprar, a gente comprou. Alugou a outra, já que ninguém ainda é casado, né? Só minha mãe e meu pai, no caso. E aí, daqui a um ano, se alguém já estiver casado, vai pra lá. E aí, fica aqui. Até o outro casar, ficar aqui. E aí, a gente compra a terceira casa da minha mãe e do meu pai, pra eles vim pra São Paulo também. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, muito importante pra você, que ainda não atualizou, né? Assim, nas coisas da vida, né? Que não entendeu que a internet dá dinheiro, que a internet é um trabalho também. Cara, você que tem o sonho de ser influenciador, ou que seu filho tem o sonho de ser influenciador, apoie, acredite, vai atrás. Não é sobre deixar de estudar, é se dedicar, ter o tempo ali, separar, né? Organizar pra você fazer acontecer, entendeu? Eu tenho 10 anos que eu tô nessa. Nunca desisti, nunca parei vídeo todo dia. Vezes que 2 vídeos por dia, 3 vídeos por dia. São mais de 4 mil vídeos aqui no canal. São mais de 5 bilhões de visualizações nos vídeos, que estão gerando dinheiro. Então, assim, a internet é um trabalho. E se você tem esse sonho, acredite, apoie quem acredita, quem quer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E na internet tem várias áreas. É só você achar o que você se identifica mais. Você pode ser streamer, você pode ser, enfim, gameplay. Todas as áreas ali, ó, tem como você ganhar dinheiro. No TikTok, no YouTube, Facebook, no Instagram, as publicidades, enfim. Mas já falei demais. Vão pra turco, vocês estão doidos querendo ver. Vamos lá. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, nossa Maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias, 7 horas, sábado, domingo, meio-dia e X, terça e sexta. Bora. Chegamos na nossa sala. Olha aí. Que maravilhosa. Ó, lembrando que a gente comprou a casa com, fala porteira fechada, né? Com tudo dentro, tá? Então, tudo que tá aqui dentro, agora que a gente acabou de fazer a mudança, tem algumas coisas nossas. Mas de móveis, tudo deles, entendeu? A gente só fez, como a gente alugou lá com porteira fechada também, a gente não trouxe móveis. A gente só trouxe, tipo assim, roupa, essas coisas, garfo, faca, prato, né? Que é particular. Então, assim, não tá do jeito nosso ainda, né? Com a nossa cara. Então, vai ter muita alteração, vai ter muito vídeo aqui de, né, obra aí, de transformação da casa aí, que eu sei que vocês amam, tá? Porque vai mudar muita coisa, viu? Mas, ó, aqui a sala. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de estampa de animal print, assim, de casa. Eu gosto de uma coisa mais clean, mais, sabe? Clarinha, assim, uma coisa mais beige e tal. Então, eu quero clarear essa sala toda. Eu não quero tirar esse tapete, sabe? Aquele sofá, ele é lindo, mas eu não sei por ele se azul me pega. Talvez eu trocaria a cor e tudo mais. Esse banco também é uma coisa meio fundo do mar, né? Não sei. E aí, enfim, eu vou modificar muito, assim, pro meu jeitão, sabe? Mas, olha essa sala, gente. Olha esse espaço, que coisa maravilhosa. E sabe o que eu amo aqui? Que tem som na casa inteira. Você vai ver que tem esses sons aqui do teto. Então, tem som ambiente na casa inteira. A gente precisa te chamar. Como é que chama aquele povo que vem, que fala? Alex, você tá na Nina? Automação. Automação aqui. Pra gente poder organizar mesmo a Alexa, né? E entender tudo isso, gente. Que vai ficar babado, viu? Caso antes você acorda, assim. Tanto quando a luz dos... Olha, uma novela da Globo, de tantos doze. Enfim, aí esse é o relacionado central também, que é muito gostoso. Gela tudo, assim, sabe? Delícia. Ah, uma coisa que tem aqui é... Aqui do lado da escada, é esse espaço aqui, ó. Que eles fazem super d'água, né? Que bota água aqui. E aí fica uma vibezinha, sabe? Depois a gente vai testar. Pra ver como é que fica. Bom, a escada daqui é maravilhosa, né? Olha essa escada. E eu quero trazer um lustrão de lá de cima ali, ó. Um lustre, sabe? Bem muitão ali. Uma coisa chiquérrima. Inclusive, gente, vocês podem dar palpite aí nos comentários também, viu? Eu gosto de ouvir opiniões assim, tipo assim. Ai, sabe o que eu acho que ficaria legal nessa sala se eu colocasse um tobogã? Vocês podem ficar com essa ideia. Eu só não sei se eu vou fazer. Ó, gente, aqui junto da sala, você já junta com a sala de... Eu falo copa, talvez, isso aqui? Sala de jantar. Ah, sala de jantar, mas você pode almoçar também. E aí? Sala de almoçar. Sala de almoçar eu acho que aí não. Bom, vejam bem aí. Eu amei esse mesão. Uma coisa, tipo assim, sabe? Comer, né? Comer em família, todo mundo junto e tal. Isso é muito boa. E ela é perfeita. Você senta certinho assim pra você comer, tá? Não dá pra explicar. Enfim. Agora esse lustre. É um monte de cara. É um monte de cara e ele, né? Aí, enfim. Aí aqui tem esse espaço aqui pra você colocar, né? Pra estar aí e tal. A comida aqui em cima. Também tem aquele outro móvel ali. É isso. Aqui, nessa sala... Ah, não. Essa sala também tem conjunto com mais uma sala. Tcharam! Essa aqui é a sala de TV, galera. Que, inclusive, até trouxemos algumas coisas nossas ali pra enfeitar. Lá, ó. Nossos jogos. A bola do podcast que a gente recebeu, né? O autógrafo da galera. Aqui, ó. Os nossos prêmios do podcast. Enfim, muito legal. Bom, aqui nessa sala de TV, futuramente, eu quero fazer o quê? Ah, nossas placas. Olha ali. Do podcast só. A do canal tá lá em BH. Bom, gente. Futuramente, eu quero fazer nessa sala aqui uma sala de cinema. Um cinema, né? Então eu fecharia... Ó, vai pra você entender. Porque como ela é toda interligada... Ela é interligada. Tá vendo? No ambiente. Então, eu fecharia aqui pra fazer o cinema. Botaria poltrona. Tiraria esse sofá aqui, que já tava aqui. Esse sofá já tava aqui. Então eu botaria uma poltrona. O telão, né? O projetor, o telão. Aí, tá... Nossa, nós estamos aproveitando ainda como sala de TV, né? Tem um dia que a gente tá morando aqui. Mas eu amei. Olha aqui, que delícia. Eu quero acender aquilo ali, ó. Eu vou acender aquilo ali no 24 horas que nós vamos fazer aqui, hein, gente? Que é a lareira. Olha que legal. Top. Aí, aqui também tem esse negócio de colocar vinho. Tipo um... É um frigo. Tipo um frigo. É adega. Mas ele gela, né? E resfria. Então a gente tá usando pra pôr água, tá? Mas aqui, aqui é pra pôr vinho mesmo. Aqui não vai ficar bom pôr água, não. Mas é isso, gente. É que eu não bebo vinho, tá? Pra quem não entendeu a negócio aí. Bom, aqui, essa porta. Essa porta aqui, ó. Ela fecha, ó. Ó, ó. E assim. Acabou. Isola lá. Entendeu? Ou ela pode permanecer aberta do jeito que tava. E aí nós vamos pra lá agora pra vocês conhecerem a parte de lá. Mas antes, aqui também nós temos o elevador que vai pros outros dois andares da casa, tá? São três andares no total. E olha aqui, gente. Eu não entendo. Mas falaram que você tem um aspirador central. Você enfia a mangueira aqui, aspira a casa inteira e aí vai só pro lugar. É isso? É, tem. Tem um ponto desse na casa toda. Um ponto desse na casa inteira, entendeu? Eu achei... Eu quero mostrar um pra vocês que eu achei muito legal. Que é esse daqui, ó. Pera aí. Venha, venha, venha. Vai por aí, vai por aí. Porque é aqui mesmo que eu quero mostrar. Aqui, ó. Isso daqui, você sobe pra cima, não é isso? E é aspirador. Aí você vê que a vassoura aqui, ó. Só varrena pra cá tudo. E aí já leva. Aí isso aqui faz parte da aspirador central. Aí você já fecha aqui, ó. Ponto. Gente, eu adorei. Eu quero mais recasos. Então aqui, ó. Entrei pela portona pra cá. Eu tenho uma sala, uma, né? Uma cozinha aqui. Um espaço pra você comer, né? E a cozinha do lado de cá. Olha só, gente. A cozinha aqui linda. Eu acho lindo isso daqui. Uma coisa assim, sabe? Não sei. E tal. Estranina. Olha aqui que legal, gente. Tem máquina de lavar louça. Adorei isso. Aí é isso, gente. Já vem com tudo, tá vendo? Micro-ondas, forno, geladeira. Isso aqui é aquele negócio que você sobe pra pôr tomada, né? Tomada aqui. E tal. E aqui, essa mesinha. Se você quiser tomar um cafezinho, quiser ir lá pra mesa, né? Que vocês viram ali agora há pouco. Come aqui mesmo. Mas a mesa fica perto, tá? A mesa é logo aqui, ó. Aquela mesa que nós somos. Dá pra você passar por aqui também. Daqui, ó. Abrir. A mesa está ali, entendeu? Você também tem como ir pra ela por aqui. E não só por aquela porta de madeira. Então, aqui dentro. Aqui eu tenho a escada. Posso... Não reparem a bagunça, gente. Estamos de mudança. Mas aí, aqui eu tenho a escada que sobe lá pra cima. Se você não quiser ir pelo elevador. E nem pelaquela escadona central lá da sala do meu. E aqui, também é um copeiro que fala? Não sei. Também é esse lugar de você quiser guardar as coisas, dispensa, né? Quiser guardar comida, quiser guardar prato, essas três assim. Bom, é isso, né? Temos também a dispensa na cozinha, mas é menorzinha. Então, acho que ali eu contaria mais como dispensa. Eu acho que tá a vista esse primeiro andar, né? Essa porta aqui, ela sai pra garagem. Que foi onde eu fiquei de mostrar pra vocês no turum. Eu fiquei de mostrar pra vocês. Gente, essa é a garagem. Tá uma bagunça, gente. Tá uma bagunça. Sabe o que eu mostro? Tá muito bagunça. Sério, já de mudança, gente. Tá chegando tudo assim, um tumulto. Mas, enfim. Lá é um quarto. Banheiro. Quarto de novo. Lavanderia. E aqui atrás, aqui, tem um outro... Tipo um mini apartamentinho. Um quarto com cozinha. Que é ali a dança. Mas, no fim de quatro horas, eu mostro. Vamos deixar assim, tá bom? Então, já anota aí pra você não perder. Que eu sei que vocês estão com saudade de 24 horas. Eu também tô. E já vamos começar. Voltar, né? Com 24 horas a todo vapor. Vamos subir, então, pro segundo andar. E aí? Será que eu subo de elevador? Será que eu subo de escada? O que eu faço? Vamos pra escada. Ô, gente. Eu ia subir... Eu esqueci de mostrar pra vocês o banheiro. Aqui, ó. Na sala, tá vendo? Lembra? Nossa sala aqui. O lavabo. Inclusive, ó. Esse móvel que tava aqui, ó. Ele tava aqui. E aí, ele eu não... Ele também não se identifica muito com o meu estilo de casa. Também vou tirar ele daqui. E ele tem um irmão gêmeo, tá? Ó. Lá dentro do lavabo. Olha que lindo, gente. Deixa eu fazer um ovelho de perto. Mas antes, olha a beleza desse banheiro. Dentro da pedra, acende. Vocês entenderam? Olha aqui, ó. Ó. Desligada. Ligada. Gente, que coisa linda. Tem luz dentro da pedra. Isso aqui é tão chique. Como é que chama isso aqui mesmo? Mármore. Olha que lindo. Que chique. O chão. Achei muito bonito. Um espelhão, assim. Eu tiraria também esses quadrinhos aqui do banheiro. Não sei. Mas aí, esses daqui também. Não sei, gente. Eu quero conversar com um decorador. Eu conversaria com um pra gente montar um projeto bem legal aqui. Explicar o meu jeito. Gostar uma coisa mais clean mesmo e tal. Enfim. Aí aqui tem um vaso. Vamos ver o que que... Não. Mas enfim, vamos subir agora sim para o segundo andar. Vocês viram aí que a escada acende? É que de dia talvez vocês não tenham visto tanto. À noite. Fica lindo. Eu vou usar no meu story. Ela à noite. Fica lindo, 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 lindo. Bom, chegamos no segundo andar. Onde temos uma questão... Uma questão peculiar. Gente, a antiga moradora gostava muito de animal print. Real. Olha isso. Tem quem goste, né? É chique. É uma coisa meio madame. Uma coisa assim, né? Mas eu não sou desse mood. Uma coisa doutora, né? Mas eu não sou desse mood. Eu sou uma vibe mais, né? Ó, tranquila. Só que olha que legal, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver. Que é fofinho. Olha aqui. Tá vendo que ele é fofinho? E é macio. É muito gostoso. É um camurça. E a gente quer saber que é caríssimo isso aqui. Esse papel... Não é um papel de palito, né? Porque é tecido. Porque aqui também tem. Eu colocaria isso aqui. Do lado de cá. Essa cor. Deu pra ver que ele é fofinho? Tá vendo? E aí, olha. Esse camurça fofinho, gostoso assim, sabe? Mas enfim. Nesse corredor aqui, gente, eu tiraria praticamente tudo. Vou tirar esse sofá. Esses dois negócios aqui. Esse sofá também. Esse balcão trenzão aqui também. Vou tirar praticamente tudo desse corredor aqui. Mas enfim. Nesse corredor também temos essa varanda maravilhosa. Que a gente tem a vista da frente da casa. Tcharam! Que que é isso, gente? Gente, eu tô muito orgulhosa. Olha! Eita! Bruno, eu tô orgulhosa, gente! Que que é isso? A gente vai chegar lá. Mas ó, essa varanda aqui... Ó o outro lá na piscina. Que isso, gente? Easter eggs pela casa nesse vídeo. Parte 2 também. Que no parte 1 também teve, né? Vocês vão encontrar a galera pela casa. Mas então, galera. Essa varanda do corredor, ela emenda com a varanda deste quarto aqui. Que vamos lá por dentro. Que eu vou explicar pra vocês. Aqui, na verdade, é um escritório. Aqui, gente, a gente ama o escritório. Acho muito essencial. Só que a gente perde o segundo quarto que teria vista pra área da piscina, né? Um segundo quarto que é o quarto do meu irmão. Que no caso, a gente quer fazer o quarto do meu irmão. Porque o meu quarto é lá de cima. Que eu tenho vista, tá? Vocês vão ver. Nós vamos chegar lá. É o quarto de milhões. Mas aí, nós perderíamos esse quarto aqui. Que faria pro meu irmão, entendeu? E faria o escritório em outro lugar. Então, a gente tá com a intenção de fazer um quarto aqui. Porque eu acho que antigamente era um quarto. E foi transformado em escritório. Mas enfim. É um escritório lindo e tudo mais. Mas a gente tá com a intenção de botar ele em outro lugar. Aí, imagina o quarto aqui. Aí você tem a varanda também com a vista, entendeu? E aqui é o banheiro onde o meninão está tomando banho. Bem tranquilo. Eita! Onde foi a musiquinha? Bom, fala pra você. Viu que banho é esse, velho? Ele faz a vibe dele. Na moral, você não pode tomar banho pelada aqui, velho. Oi, gente. Não dá pra tomar banho pelada aqui, cara. Olha isso aqui. Você vê tudo. O povo lá de baixo aqui. O povo lá na piscina, eu não sei. Que empeladão aqui. Olha lá. Oi. Mas eu fiquei sabendo que é um negócio agora que você aperta o botãozinho e ele, tipo, na barca, como é que fala assim? Tipo, é, fica uma fumaça branca assim, entendeu? Fiquei esfumaçado. Esfumaçado. Essa era a palavra que eu queria. Mas aí a gente pode pôr também cortina ou persiana, qualquer coisa, entendeu? Isso, filme. Não sei, mas enfim. Mas eu não gosto de... Tem gente que não acha a vibe deles, né? Aí aqui tem a privada, tem a linda. E é isso. Tchau. Pode continuar seu banho, viu? Vai, você vai terminar o tour aí? Vou terminar o tour por cá. Caminhando por aqui, a gente tem esse segundo espaço aqui, que eu também não sei se era quarto e eles transformaram, mas a gente já transformou ele num quarto novamente. E aqui ficou o primeiro quarto. Bom, aqui então, o primeiro quarto de hóspede aí que vocês vão ver, né? Por que que eu falei com vocês que eu acho que aqui eles tinham feito tipo um cinema? Não sei, não tinha poltrona aqui, a gente não sabe. Mas esse armário aqui, não sei. Dá pra ser quarto também. Sei lá. Mas ó, de cara, já quero tirar esse bauzão aqui de novo também. Essa poltrona que eu achei legal, gostosa. E aí também tem um banheiro aqui, ó. Lindo, né, gente? Aquilo, olha o chão. Olha aqui, que bonito. Bom, e esse quarto tem varanda. Quarta em varanda, ó. Abre. Eita, que isso aqui é bom demais. Isso aqui dá um blackout gostosinho, pra você dormir bem fofinho. Olha só, é uma mini varanda assim, não tem vista nem nada, mas é um espaço, né? Um momento assim, pra você pegar um ar. Vamos continuar. Ó, aqui, o elevador, né, que para no segundo andar, a gente sobe pro terceiro por ele, tá? E aqui, mais um quarto. Esse quarto aqui, então, até então, tá o PH. Até a gente, né, fazer lá a obra do primeiro, vamos lá. Vamos entrar aqui pra ver. Vamos lá, então. Vamos lá conhecer este... Ei, gente. Você que dá um susto? Eu queria. Mas não deu certo. Sentir, não. Não tinha ela de burro. Seguinte, esse aqui é o quarto Phelps da Julinha, não é isso? Isso, e essa cama aqui, gente, a gente vai depois arredar ela pro meio mesmo, pra ela ficar bem na central. Só que por causa do carregador, não é possível. O carregador, não, tô brincando, é por causa do ar. É porque tá muito gelado esses dias, aí a gente arredou. Mas ele não gosta de desligar o ar, entendeu? Então, que dia que a cama vai pro meio? Nunca, gente. A cama nunca vai pro meio. Essa cama... Nunca vai pro meio. Ei, gente. Mas, olha, se ela ficar no meio, o ar pega uns dois certinho. Ela pega muito aqui, vai direto. Ixi. Ó, gente, eu só sei que essa cama do Phelps é muito boa. Nossa. Essa veio de lá. Porque o que acontece, eu não sabia disso. Mas quando você compra casa com porteira fechada, não tem cama. Cama é particular. Eu não sabia, não. Eu também não sabia disso. Eu achei que coisa particular. Que você pode tirar coisa particular. Eu achei que coisa particular era só prato, garfo, faca, essas coisas. Roupa. É. Eu não sabia que, tipo, isso aqui também não. Mas, enfim. É, aí veio a cama do Phelps de lá. Essa cama é maravilhosa. Nossa, é verdadeira. E esse quarto tem um closet. Não é isso, Juninha? Mostra aí. Vem cá, gente. Tem um closet aqui. A gente já tá organizando as coisas. Organizando ainda. E tem varanda também, não é isso? Isso. Como é que é que abre aqui o breakout? Aqui. Essa varanda, na verdade, não é uma varanda. Eu ainda não vou mostrar. Porque ela já vai mostrar. Mas... Pera, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. É porque a varanda, na verdade, é a parte que vai pra lá de fora da casa. Do segundo andar. Mas nós ainda vamos chegar lá, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O banheiro. Chiquérrimo essa banheira. E ela é uma banheira separada do lugar do chuveiro. Vocês viram? Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ver que nos outros quartos não é bem assim. O chuveiro é no mesmo lugar da banheira. Bem no Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos as casas todas que a gente fica lá é sempre assim. E é muito grande, né? Eu tô chocada com o tamanho dos banheiros. É, os espaços são muito grandes, né? E aí tem esse móvelzinho aqui que é mais pra um enfeitezinho, né? Uma plantinha, assim, um notebook. Dá pra guardar lá daqui, não? Né? Eu acho que é só uma estética mesmo. Sabe o que eu acho? É porque é corde hóspede, né? Mas eu acho que o closet é um espaço pequeno pra um casal. Eu também achei. Cadê suas coisas aqui, Julinha? Então, minhas coisas estão aqui. Ah, na verdade. Quanto que é seu? Não. Tipo assim, um pouco. Só que que é seu. Gente, é porque o que que acontece? Eu coloquei os tênis dele aqui pra ficar uma vaga. Ah, você que tá organizando. Eu que tô. Eu sou a organizadora daqui. Eu sou a carazinha. Só que não tá dando muito certo. Não, tá dando certo. Olha aqui. Tá dando certo. Oh! Tá vendo, gente? Passada! Mulher, quando acabar aí, vai pro meu. Boa! Não gostei. Mas não, é até grande, sim. É até grande, sim. Eu acho que é só a questão de organizar, entendeu? Porque não tá organizado tudo ainda. Mas eu acho que depois que eu organizava, o tamanho é legal. Acho que é isso. Bom, vamos continuar, então. Aqui, ó. A gente tem dois quartos de hóspedes aqui e o daqui, né? E aqui atrás, aqui nesse espelhão, é um roupeiro. Entendeu? Você guardar coberta, dedão e tudo mais. Então, vamos pro primeiro quarto de hóspede. Mais um quarto de hóspede, né? Conheçam esse aqui, que é o verdadeiro quarto. De quarto de hóspede, né? Esse aqui tá o galerão, galerão. Que isso, gente? Que que é isso? Olha o curioso, gente. O que que é isso, amigo? Eu vim de que eu não sigo nos vantados. Escutem você chegando. Entendi. Bom, gente, esse aqui, a gente quis fazer aqui esse quarto bem BBB, assim, da galera toda. Vim, saíram aqui. Cabe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Colocamos quatro camas de casal num quarto. Bizarro. É isso, gente. Bizarro. Bizarro. Bizarro dos quartos, entendeu? Tava, tava vivendo um BBB aqui. Esses dias que a gente tá aqui, pro meu aniversário, que veio muita gente, treta. Um falava do outro. Enfim. Então, daí tem umas pessoas aí que usam o banheiro de uma forma meio... Nossa. É. Não vou dizer quem foi. Nossa. Não, não. Já já aparece por aí. Já já aparece. Seguinte, galera. É porque a gente tem a negócio, o pensamento de quando você tá dividindo o quarto com mais gente, você segura pra fazer o número dois em outro lugar, no banheiro lá fora, né? No banheiro externo. Tem três banheiros lá fora. Porque tem três banheiros externos, né? E aí, a pessoa fez aqui dentro. E vocês verem que o problema aqui também... Aquele problema lá do primeiro banheiro que o Bruno tava tomando banho, aqui também tem, só que pra dentro do quarto. Ô, gente, transparentão. Pensa em você tomar o banheiro aqui e as outras sete pessoas da cama olhando. Não dá. Aí todo mundo tem que sair do quarto pra pessoa tomar banho. Mas a gente vai organizar isso também. Isso aqui já é prioridade, assim, que é ou fazer aquele negócio que eu falei de apertar o botãozinho e embaçar tudo, ou descer aquela persiana, aquele blackout, tudo. Mas esse é o banheiro. Ah, chuchiquerno, esse negócio do box, sem ter isso. Olha que lindo. Acho chique, né? E aí, aqui, ó, o negócio que eu falei pra vocês da banheira ser junto com o chuveiro, né? E esse chuveiro é bom, gente. É uma aduchona, sabe? É muito bom. E aí, é isso. A pedra também da pia. Que lindo, olha. Cara, esse pessoal gostava muito de pedra. Achei chique. E aí, ali, né? O lugar pra fazer as necessidades. E taranina. E ali temos o closet, ó. Também deve estar uma bagunça, que estamos com a galera aqui, mas o closet aqui pros hóspedes, né? Um espaço bom também, porque a pessoa vai vir de hóspede, ela vai ficar o quê? Uns dois, três dias? Dois, três dias, viu, galera? E em frente a esse, tem mais um de hóspede, que também é pro galerão. Vocês sabem que eu amo casa cheia, né, gente? Tava brincando ali de dois, três dias. Eu amo casa cheia. E ando só de galerão, né? Então tinha que ser mais um quarto pro galerão. Eita! Temos gente aqui também! Amiga! Tô tirando uma foto aqui pra barbarizar. Passada, mulher! Tirei uma foto porque, assim, sua festa foi barbarizante. Tava todos meus contatinhos aqui. Acabou que eles me viram com... Você administrou bem? Não, por isso que eu tô tirando foto nova ali pra ver se atrai outros. Ah, entendi, entendi. Deu certo. Mas aí eu tô aqui barbarizando. Gente, esse que é o fedozinho. Não é isso? Eu não queria falar muito, não. Pra me expor, mas... Quem acompanha meus stories já viu que eu expus. Foi aqui, gente. Ele saiu do quarto dele, ele tava no quarto de lá. Aqui tava o quarto do Jean, do Lucas, do Bruno. Ele veio aqui e regaçou ele. Não, mas aí eu tenho um... O que você falou com a Jeanette? Não faça no quarto do colega, certo? Eu tava lá com meus colegas. Tô ouvindo o colega do meu. Aplausível, aplausível, aplausível. Bom, gente. Aqui é o meu banheiro. Este quarto daqui, ele é espelhado com o de lá. Totalmente, tá? Entendeu? Então aqui, ó. O banheiro ali, nessas cidades. Aqui a pedra também da pia, junto. Lixo, luxo. E a parte aqui do banheiro também, ó. O vidro interiço com o chuveiro lá em cima, junto com a banheira. Na verdade, a banheira é diferente da outra, né? Olha, essa é lisa. A outra é mais um pouco. E aqui tem um espelhão que eu não sei se no outro tem. Eu também não reparei, mas enfim. Eu não estudei lá. Não, eu não entendo. Né? Pra fazer umas fotinha do look. Um look, entregar um bapho, um... É, o carão. E aqui a gente colocou menos cama, ó. A gente colocou essa, que já é uma cama de casal maior, né? Aquela queen. Outra cama de casal. Essa é de solteiro, que puxa embaixo. E o closet está aqui. Que engraçado, que não tá tão legal. Não, tá bagunçado, né? Esses meninos, gente. Esses meninos. Bom, mas é isso. Quarto de hóspede. E esse quarto tem varanda. Que sai pro mesmo lugar que o quarto do PH, aquele lá, saía. Que eu falei com vocês assim, ah, não vou mostrar. Só que a louca que acabou de lembrar que eu já fiz a tour da parte 1 com vocês. Que louca, gente. Olha lá, o quarto do PH, ele sai pra esta área aqui. Que vocês viram no tour da parte 1, né? Que é a parte externa. Que é onde eu quero fazer também aqui a prainha. A obra da prainha, né? Nesse lugar aqui. Vai ficar lindo demais, vai ficar um luxo. Pois bem, acabamos o segundo andar na parte de dentro. Vamos então para o terceiro andar. Onde eu posso ir pela escada. Lembra aquela escada lá do primeiro andar que a gente tava na cozinha? Dá pra subir por ela. Mas também dá pra subir pro elevador. E agora eu acho que é hora dele, né? Vamos lá, galera. Olha os detalhes desse elevador. Olha esse teto que coisa meio Paris. Xixi quérrimo. Bom, então vamos lá pro terceiro andar. Olha aqui, gente. Ele é lindo. Olha, todo espelhado. Eu cá. Eu cá. E ó, se preparem pra o que vocês vão ver. Eu já tinha dado esse spoiler. O terceiro andar inteiro é o quarto. Vubo o meu quarto. Vubo o meu quarto. Vocês viram esse 360 aí, né? Bom, vamos lá. Saindo do elevador, então, eu encontro a sala. A sala do quarto. Gente, o quarto é uma sala. Sim. E ó, não reparem nessa bagunça aqui, que isso aqui são os presentes, né? Esse aqui são os presentes do aniversário. Foi ontem e tal. Aí tá assim. Mas aqui, ó, esse sofazinho bonitinho. Bonitinho, mas não sei. Talvez eu tire. Ou ainda não sei. Esse aqui eu vou me entender com design de interiores. Ó, a parede do quarto, mesma vibe ali do segundo andar. Fofinha, gostosinha. Só que essa estampa que eu não gostei tão. Então, eu vou trocar. Aqui, ó, tem pequenos detalhezinhos que a gente vai ter que arrumar, né? Que a cortina ali tá, né, desconectada ali. Mas essa cortina aqui, ela fecha ali, ó. Onde ela fecha dos dois lados, onde eu isolo o quarto. O quarto tá aí atrás. E aí eu não sei se eu mostro pra vocês primeiro o quarto. Não tem mais segredo, né? Vocês já viram o 360, né? Mas primeiro o quarto do que o banheiro? Quarto, a gente vem pro banheiro e depois a parte principal. Eu acho que a parte principal do meu quarto, o meu quarto. Entendeu? É o closet. Eu dormiria no closet. Mas eu vou guardar o quarto. Vou pro banheiro primeiro, que tá ali. Olha ali quem tá ali. E o Marcelinho também tá, gente. Tá escondendo. Tá escondendo ali, Felipe. Vai lá. É, tá escondendo. Eles tão só nos bastidores. Bom, Jay Jay, conta pra gente de onde que veio essa pedra toda do banheiro, esse luxo. Essa pedra aqui, ela veio lá da Indonésia, de Bali. Ah, da Indonésia, é verdade. Nossa, você é muito... Passou de hora, gente. É, eu também tô três bolas. Veio lá de Bali, na Indonésia, vocês não sabem. Ela é um... Mármore, não é não? Isso é mármore, PH? Não, acho que é outra coisa, porque ela acende, cara. Gente, não, mas ela acende, porque ela é vaga por dentro do povo. Não, mas é outra pedra. É tipo de cristal. Mármore não passa luz, não. Ele é arquiteto, tá? Onix! O Onix, ele passa a luz, igual... É um tipo de cristal. Chocada! Sabia não, Pia? Agora a gente tá sabendo. Não sabia. Como é que acende ela aqui? Vamos acender pra vocês verem. Que luz! Eu não entendi o que a gente tá falando agora. Fica igual àquela lá de baixo, que vocês viram. Ó, olha isso. É porque tá claro. Mas fica muito mais bonita. Não, vocês não estão me entendendo, não. Eu tô da acesa. Não entendo, não. E não é só ela, não. As lá do banheiro também, ó. Tem que ver no chão aí? Dá pra ver? Acende o chão, acende a parede lá, ó. Mostra a parede cá. Olha isso, ó. Olha isso, gente, que luxo. E aqui, ó, tem a cozinha de boate ainda. Se quiser tomar um banho aqui, ó. Não gosta, vem já. Toma um banho aqui e enxagança, ó. Você aqui dá pra fazer uma festa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tipo assim, que vai sair da água, vim pra cá. É, e olha aqui, lembra que eu falei com vocês lá no primeiro andar? Desse negócio de sonorização na casa inteira? Olha isso, gente. Eu tô tomando um banho, uma música aqui, tô orando. E aí, olha esses chuveiros aqui do Tec. Depois você toma banho aqui. Depois é o mais gostoso banho aqui. Gente, até um do chão, parece que tá na cachoeira. É lindo. Olha, olha. Olha, olha, olha. Eu vou lá até aqui. Olha. Não é mulher de bom? É, é bom demais. Eu diria chique. Isso. E aí, galera, nesse banheiro aqui também, tem essa água. Deixa eu ver aqui, ó. É aquela mesma área do primeiro andar, do lado da escada. Que é o espelho d'água, ó. Vou botar água pra ficar com o espelho d'água, ó. Sabia que tinha isso aqui? Ele tava com vontade. Sabia, ué. Dava pra ver. Dá pra você ver a academia lá do outro lado, você viu? É, dá pra você chamar se a gente vai lá na academia. Ó, então aqui, gente, é esse espelho d'água. Só que eu achei um espaço perdido, entendeu? Eu achei que é um espaço que, pô, eu podia ir lá, ó. Curtir fazer alguma coisa. Por quê? Eu não posso. Não sei também, né? A gente tem muito tipo, né? A gente tem tudo, tem nada pra fazer aqui. Tem nada. Você vai colocar o quê aqui? Sei lá, eu botaria talvez uma mesa com... Ah, não, já sei. Uma maca pra receber massagem. Tipo, não vai fazer num mini spa? Ó, um mini spa. Caralho ia ser uma massagista aqui. Um lavatório de cabelo. Um lavatório de cabelo. Não, é, um lavatório de cabelo, talvez. Aí, ó, aqui tem os dois espaços para utilizar o vaso, né? Tem o do lado de cá. E tem o do lado de cá. E mais um espelho d'água. E mais um espelho d'água. Que aqui dá pra gente fazer o quê? Gente, eu não tenho o quinto em casa. Só no quarto tem tudo já. Mas sério, gente, essa bancada, assim, sabe? Isso aqui é luxo demais. Tem duas pias, né? No caso do casal, uma parte pra uma outra parte. E temos a banheira. O luxo que só. Ela abre aqui, ó. E eu vejo lá fora, né? Pera aí que vai dar merda, gente. Deixa eu pintar. Essa banheira é muito boa. Eu já testei ela. E vamos testar no 24 horas, tá? Mas ela é muito boa. Porque, olha isso daqui, vocês estão vendo? Ela faz a hidromassagem de baixo pra cima. E fica o tempo todo. Parece que você tá num caldeirão sendo cozinhada. Isso é chique, bom demais. No 24 horas vocês vão ver a gente curtir. É, amor. A gente vai trazer vocês pra curtir junto com nós. Mas, ó. Aqui, na banheira, eu tenho a vista da varanda do meu parque. Vocês vão ver logo, logo. Ah, não. Vocês já viram? No vídeo do externo eu mostrei a nossa varanda. É verdade. E ela abre. Isso aqui abre? Olha aí. Passada. É. Abre mesmo. Tô conseguindo. Vai estar um pouco emperrada. É, deve estar muito emperrada. Mas abre mesmo. Legal. Mas por que eu vim pular da banheira lá pra cima? Acho que... Mas vai ventar um ventinho. Tô zoando. É, tá certo. Bom, aqui nessa varanda tem esse espelhão. Gente, eu amo espelho, tá? Então, tem esse espelhão aqui, ó. Maravilhoso. E aí nós temos, então, vindo pra sala e nós temos esse corredor daqui, que é o corredor que a gente vai lá pro closet. Vocês passaram no 360, vocês passaram, não passaram? Lembra? Só que ele, eu quero mostrar pra vocês que no meio dele, antes da gente falar pro closet, que eu quero deixar o closet pra final, tem essa porta, que é a porta de acesso à escada. Lembra que eu mostrei pra vocês? Que vai pro segundo andar e pro primeiro andar, entendeu? Então tem como passar por aqui também, entendeu? Mas, ó, antes da gente ir lá pro closet, que é a parte mais importante pra mim do quarto, a gente vai voltar pra mostrar a parte do quarto de fato pra vocês. Gente, eu amo o fato desse quarto inteiro ser o quarto, cara. Olha esse espaço gigante. Mas vamos lá agora, então, pro quarto. O luxo, né? Essa é a minha vai. Esse fundo aqui, ó. Entendeu? Eu colocaria essa cor nesse paredão do negócio. Na verdade, na casa toda. Até na parte da onça ali. Mas enfim, gente. Achei lindo esse negócio aqui todo espelhado. Olha, da TV. Muito bonito. Olha a parte do som também que eu falei pra vocês no teto, gente. Tem essa caixinha de som a casa inteira. Inteira, inteira, inteira. Aí trouxemos a minha cama também lá da outra casa, que é a cama mais gostosa do mundo. Juro. Gente, eu queria que vocês todos deitassem aqui na minha cama. Pra vocês verem. É muito bom. Aqui, ó, é onde ela vai pro closet. Mas tá vendo que ela isola, ó? Isola. Precisa ficar aqui só na vibe do quarto, entendeu? Subimos com esse frigobar, mas eu tô achando que eu vou comprar outro. Eu acho que eu vou descer com esse quarto do Felipe e vou comprar aquele cinzinha transparente, com a porta transparente, pra ficar na vibe, né? Nessa área aqui, ó. E aí eu tenho aqui a varanda, né? A porta aqui pra varanda. Com blackout também, tá? Que vocês já conheceram, né? A varanda no vídeo 1. Que é a mesma varanda, no caso, também, que eu saio aqui pela sala. Pela salinha. É, quer dizer, eu já ia perguntar pra você. Me perdi nesse quarto. Que é a varanda lá de fora, que vocês já viram no vídeo 1, mas rapidamente só pra vocês verem mesmo. Bom, já já vai dar pra gente ver o pôr do sol ali, ó. Fica bonitão. Então vamos continuar aqui. Dá pra ver o pôr do sol na banheira. Dá pra ver o pôr do sol na banheira. Eu vou muito marcar um datezinho aí depois. Gente, achei lindo esse móvel aqui, ó, da lateral da cama. Ele é muito bonito, né? Não tiraria. Bom, então vamos para a parte principal, que já não é um segredo. O Carlinhos Maia mostrou a história dele também. Já viram aqui no 360. Mas olhem, é a parte favorita da casa. O closet. É o closet mais bonito do Brasil! Olha isso! Surreal. Gente, surreal parece uma loja. Coisa chique! Parece uma loja mesmo. Ainda tá bagunçado, não repara a bagunça, mas olha isso! A luz acende dentro. Gente, que luxo! Que luxo! Esses pegadorzinhos aqui, a gente ficou sabendo, que é tudo da Swarovski. Cada pegadorzinho desse é mil reais. Aham, mil reais. Olha aqui, gente, que legal! Eu amei o fato de acender a luz, sabe? Esses lustres aqui, ó, tudo Swarovski também. Olha que coisa linda, gente! Achei muito chique, muito chique, sério. Isso aqui dá uma impressão de loja, né? Pra você poder colocar a roupa. É, e tal. Não, aí eu quero, né, trazer a personal organizer pra poder organizar tudo certinho mesmo, de colocar, sabe, as... Tá bom, sabe, gente? Mas colocar isso de organizadores, pra pôr tudo certinho, os óculos, sabe? Os colares, brincos. E o principal, né, o escritinho, pra não ficar, tipo assim, onde que é o brinco? Eu abri todas as gavetas e não achar. Então, assim, tem muito espaço, olha o que é. Todas essas gavetas de um lado, todas as gavetas do outro lado também, todos esses armários. Um sofazinho. Um sofazinho. Um sofazinho. Um sofazinho. Um sofazinho. Ah, tá. Vou botar roupa em cima também. Ficar fofocando e fazer isso. E esta parte, que eu acho que é a mais linda, ela endelza o closet. Ela, assim, é o ponto final do closet, pra ficar luxo. Mas aqui, ó, o pessoal colocou os sapatos aqui no meio, mas eu vou tirar, eu acho que eu variado o meio de bolsa e as duas de lateral de sapato, que eu tenho mais. Então eu botaria sapatos nas laterais, nas laterais e bolsa aqui no meio, mas lindo demais. Ô, Jean, são mil e esse tênis aqui é seu? Oca. Parece o meu mesmo. Oca? Quem colocou aí? Não, quem colocou? Me dá aqui. Me dá aqui. Ei, 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 enfim, gente, aí isso aqui também abre, hein? Peraí, impressão, esse aqui também é eu, não? Esse é meu, ó. Não? Safado, gente. Gente, isso aqui, ó, abre. Vai lá. Aí você tem a vista lá da prainha, futura prainha. Toma a vida lá, toma a padalha dos outros. Né, a vista da futura prainha. E aqui, ó, é aquela porta que sai... Ah, aqui também abre, viu? Também entra bastante luz, né? E aqui é aquela porta que vai lá pra fora, que vocês viram no vídeo, Número 1 da tour, né? Que você vai pra academia, a gente quer fazer um escritório aqui e sobe também pro roof top. A gente mostrou vocês lá também, lembra? Basicamente, acabamos a tour depois de... Basicamente, né? O vídeo deve ter 15 minutos pra... Não, não, deve tá mais. Deve tá mais. Deve tá mais. O Jânio quer mostrar pra vocês a cortina aberta, como que fica mais bonita essa área aqui da TV, ó, vazada atrás, ó. Enfim, era isso que eu queria mostrar. E do outro lado também. Ah, é? Do outro lado também, mãe. Ó, deixa eu ver. Olha, é um espelhão? É. É um espelhão, nem eu sabia. Passadeira, ele gira. Ele gira, a TV vem pra cá. Olha, gente, ele gira, a TV vem pra cá, a gente fica, tipo assim, tá ali na banheira e tudo mais, vê na TV. É. Passada. A TV muda de lado. Que tope. Caramba. Pensaram em tudo. Chique, viu? E antes de finalizar, quero falar mais uma mensagem pra vocês, mas antes da mensagem de finalizar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perderem o vídeo. Se perdeu, passa a baratona, Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sete e meia. Nossa, sete e meia é... No seu canal, o que deve ser sete e meia? Sete e meia. Sabe? Meio dia. X, terça e sexta. Inclusive, nem no seu canal é sete e meia, que inclusive tá precisando de postar. É. O dia, tudo que vai sair aí e você botar o sete e meia. Enfim. Ó, o outro... Gente do céu, esse é o momento da casa dele. Todo momento que vai dar. Isso que tem a palavra X? Olha! Bom, gente, seguinte. Eu queria dizer que imagina o X dessa casa. Essa casa é minha. A gente pode... Bom, gente, seguinte. Queria falar com vocês mais uma vez que é isso. Torçam pelas conquistas dos outros mesmo. Fique alegre-se com as torcidas dos outros, que isso volta pra você. Eu desejo tudo de melhor pra vocês. Que vocês conquistam o que vocês quiserem. Não tem segredo. É só ficar feliz mesmo pelos outros e fazer o seu com disciplina, que vocês vão conseguir. Então, se você tem o sonho de mexer com a internet ou de qualquer outra coisa, foca. Faz o seu. Que vocês vão conquistar tudo o que vocês querem, que vocês almejam. E é isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que mandou uma mensagem, parabenizando. Enfim, elogiando a casa. Estamos aí. Um novo ciclo na nossa vida. E que Deus abençoe. Toda a glória pra ele mesmo. Essa casa foi um presente dele. E ele tá presente com a gente aqui o tempo todo. E é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!